exatamente por possibilitar o estudante ir e vir sem pagar a passagem de ônibus. Quem é pai de família, que tem dois, três filhos estudando, que tem que mandar seus filhos de ônibus, compreende muito bem o que eu estou falando aqui e o alcance social dessa medida tomada pelo prefeito de Fortaleza. Me recordo aqui do aumento das passagens de ônibus, quando Fortaleza perde o incentivo que recebia por parte do governo do Estado para subsidiar as passagens, se falavam na questão da meia, na meia do estudante ele já conseguiu aumentar o incentivo para ficar mais barato ainda. Hoje ela se torna, até o final do ano, diga-se de passagem, ele anuncia que a comissão foi formada, mas até o final do ano os estudantes não pagarão mais passagens de ônibus. Seria interessante que a gente pudesse expandir para os estudantes, pelo menos da região metropolitana. quantos estudantes vêm de Maracanau, vêm de Calcaia para Fortaleza e se pudesse também não pagar a passagem seria bom. Então seria necessário aí um convênio, talvez entre o governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza para subsidiar e assim os estudantes da região metropolitana pudessem vir à Fortaleza. porque muitos deles talvez moram em Calcaia, em Maracanau, Felipe, mas estudam aqui. Não vou dizer que moram em São Brau e vêm para aula aqui, só se for na universidade, no curso de medicina aí que nós vamos visitar essa universidade, deputado Oscar, na sexta-feira. Mas, fazendo também um comparativo com a minha cidade, que é São Gonçalo do Amarante, vejo que os estudantes, quando eu assumi a Prefeitura, tinha um ônibus chamado lá de Lata Show. Quando não dava o prédio de manhã, ele dava o prédio de noite. Era um ônibus e aí, com a movimentação dos estudantes, nós passamos a comprar ônibus e a fazer locação também de ônibus e terminamos o governo com 27 rotas de ônibus, trazendo os estudantes para Fortaleza. Talvez tenha sido o maior programa de qualificação de jovens, porque nós trazíamos cerca de 1.250 jovens todos os dias em busca do conhecimento, para que pudessem esses jovens voltar à sua terra com a qualificação, lá como é um celeiro industrial, por conta do complexo industrial e portuário do PECEM, esses jovens pudessem realmente ter condições de se empregar e levar para dentro da sua casa uma receita e, assim, melhorar a vida das pessoas.